Segura É verdade que você tá falando Ô meu anjo, aprenda uma coisa Não precisa falar mal De você nem de ninguém Por trás não fala pela frente Aprendi com o Bifão do MTV Brasil, ok? Música Música Meus olhos me doci, ó Tu gosta? Tá bem? Por que que tu tá me dando tanto beijo? Por que que tu tá me dando tanto beijo? Por que que tu tá me dando tanto beijo? Quer beijo também? Vou gravar pra vocês Eu vou cortar um pouco Com o Edson Quinta-feira eu vou fazer a cor Com a Sarah E vou prometer pra vocês A semana que vem Não, porque eu vou estar final de semana Com a minha A minha mãe Que vai ser folga da Zélia sábado Mas a outra Eu vou mostrar Oi gente, bom dia Estou aqui Eu desejo pra vocês um ótimo sábado Terça-feira Eu corto o cabelo Já está marcado Vou Passo por passo Direito, né? Não vou fazer Estabanada Apressada Sobre maquiagem Primeiro eu limpo a pele Eu vou explicar Como que eu limpo a minha Oi gente Boa tarde Hoje eu tô falando do Tênis Olha que tênis Lindo De oncinha Eu tenho um cheio de oncinha Agora esse, olha Detalhes De oncinha Muito obrigada Eu estou vindo de uma corrida Beijos Beijos